Olá, meu nome é José Vitor Vieira Salgado, sou docente nos cursos de Educação Física Licenciatura e bacharelado na Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade de Vinópolis. Neste período em que estamos vivendo com a pandemia do Covid-19, é necessário tomarmos todos os cuidados com a nossa saúde e, inclusive, realizar atividade física, pois o exercício físico proporciona no organismo uma série de benefícios, tanto físicos quanto mentais. No entanto, diversos cuidados devem ser tomados, desde vestuário, espaço físico e, sobretudo, a individualidade biológica, a progressão desse exercício, como esse exercício está sendo direcionado. Nessa perspectiva, eu coordeno dois projetos de extensão em nossa unidade. Nesse cenário, esses projetos foram adequados para oferecer à comunidade, gratuitamente, de maneira virtual, essas orientações. Um dos projetos é o Caminhar e Correr para Viver Melhor, o qual oferece atividades, tanto orientação de atividade quanto proposta de atividades físicas, duas vezes por semana, às quintas e terças, e, eventualmente, outras informações referentes aos cuidados com a saúde, através de uma equipe multidisciplinar. Convido que vocês possam tanto participar conosco, quando seguir nossas mídias sociais e o Instagram do nosso projeto. O outro projeto é o Valorizando Saberes, Longevidade e Qualidade de Vida Biopsicossocial. Este projeto, inicialmente, era voltado, sobretudo, para o público idoso, com uma equipe multidisciplinar que oferece tanto atividades físicas, dança, atividades lúdicas, atividades psicológicas e foi adequado também para essas atividades serem oferecidas de maneira virtual, diariamente, em nossos perfis, tanto do Instagram quanto em nosso canal do YouTube. Esse projeto, além das atividades físicas, ele tem o intuito de promover uma interação social entre os idosos e os seus familiares, que torna, inclusive, uma relação intergerações. Gostaria de convidá-los a participar conosco, todos aqueles que estiverem aptos, e também que tomem os devidos cuidados com a saúde e com a prática de atividade física. Sobretudo, busquem orientação de algum profissional que seja habilitado para que essas orientações possam ser feitas de maneira corretas e condizentes com o nosso cenário. Um forte abraço!